Então me diz se você sente A mesma coisa que eu Não sei o que houve entre a gente Simplesmente aconteceu É que eu tô querendo te ver de novo Pelada na minha cama É que esse teu cheiro ficou na casa Grudado na minha roupa Nem sei se tu volta Preciso entender Então me fala o que te falta O que tanto te afeta, baby Será que atenção Alguém pra chamar-te seu Na minha posição Eu me encontro bem dividido O que a gente tem é bom demais Só que nós sabemos Que sempre é melhor o fruto proibido Essa intenção é conexão Entre eu e você Tu me dá tesão Eu te dou tesão Muito mais do que prazer E sem falar nada eu te entendo Sem falar nada me entende E mesmo sabendo o que é errado A gente não se arrepende Então me fale a verdade Acho que é bem melhor assim Me fala O que eu preciso ouvir Então me diz se você sente A mesma coisa que eu Não sei o que houve entre a gente Simplesmente aconteceu Então me diz se você sente A mesma coisa que eu Não sei o que houve entre a gente Simplesmente aconteceu É que eu tô querendo te ver de novo Pelada na minha cama É que esse teu cheiro ficou na casa Grudado na minha roupa Nem sei se tu volta Preciso entender Então me fala o que te falta O que tanto te afeta, baby